Olá pessoas incríveis, tudo bom? Eu vim trazer um vídeo muito querido aqui por vocês, que foi uma comprinha que eu fiz na Maquiadora. Então eu separei aqui algumas comprinhas que eu fiz na Maquiadora, porque sim amiga, agora algumas comprinhas da Maquiadora estão vindo nesse saquinho por aqui. Eu vou abrir tudo aqui com vocês, como vocês já sabem que eu gosto de fazer. Eu gosto de esperar até a hora do vídeo pra gente abrir tudo junto. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. Combinado? Então chega de enrolação e vambora começar. Gente do céu, aqui no Rio tá fazendo friozinho, mas aí o que acontece? Se eu tiro o meu roupão gostosinho, quentinho, eu fico com frio. Aí se eu deixo ele assim total, eu fico com calor, então eu tô assim deixando ele mais ou menos. Que aí tem como sentir um pouquinho de calor, um pouquinho de frio e dar uma equilibrada. Faz sentido? Espero que sim. Vamos começar a abrir então esses curidinhos. Hoje o nosso cenário tá diferente, né gente? Porque deu problema aqui no ring light. Só voltou eu chorar, amiga. Pelo amor de Deus. Vou deixar os valores e o nome dos produtinhos passando aí pra vocês, como vocês já sabem, tá bom? Que é assim que funciona aqui em todos os nossos vídeos. E o primeiro produtinho de hoje vai ser nada mais nada menos que o Hydra Blur da Nina Secrets. Gente, isso daqui tava esgotado em todas as lojas. Foi super difícil de encontrar. Quando eu fui comprar a base da Nina Secrets, assim que lançou, que eu fiquei, né, a louca pra poder comprar. Eu já procurei logo esse Hydra Blur, porque eu vi que a galera tava falando muito bem, dizendo que ele era super hidratante. Olha só o tamanho dele. Ele é pequenininho, mas assim, nem tanto, né? Parece bastante ok. Hum, cheirinho mesmo da base. Pra passar, ele tem essa textura mesmo de delineador em gel. Então, eu gostei bastante disso. Ele tá parecendo bem hidratante, realmente. E tá com cara de que vai sumir mesmo com os meus poros. Eu amei o cheirinho, que é o mesmo cheirinho da base. Como vocês já sabem, eu amo coisas cheirosinhas. Nossa, tá com cara de que eu já vou apaixonar nesse produto. Então, esse é o Hydra Blur da Nina Secrets, que eu tava muito, muito, muito curiosa pra conhecer. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês já usaram esse Hydra Blur, gente. Porque foi super bem comentado aí nas internets. Segundo produtinho. É um que eu já queria comprar há muito tempo, mas também tava sempre, sempre, sempre esgotado. Pelo menos o tom que eu queria comprar. Que é o pozinho da Playboy aí, que todo mundo fala, que todo mundo ama. E eu, que ainda até hoje não tinha experimentado. Então, aqui está a minha primeira oportunidade de conhecer esse pó. A cor que eu comprei foi, acho que foi a 1, é. Esse é um pozinho translúcido, né, mas ele tem cores diferentes. Então, ele se subdivide em algumas corezinhas e a minha é a cor 1, como tá descrito aqui embaixo, tá? Então, tô muito curiosa porque tava todo mundo falando... Esse MR, vai. Porque tava todo mundo falando que esse... Eu não consigo, gente. Calma, eu vou tentar de novo. Porque tava todo mundo falando que esse pó era muito fininho. Que ele era muito maravilhoso. Então, eu fiquei muito curiosa pra testar. Então, essa cor parece que vai ficar bem boa pro meu tom de pele. Ele é um pouquinho mais escuro do que o tom da Vizela, que é o que eu uso. O pó translúcido HD Fix, que é o que eu tô usando atualmente, ele é bem brancão. E esse é um translúcido com um pouquinho de cor. Vamos ver como é que ele vai se sobressair aí na minha pele. Eu tô querendo fazer um maquia e bebe aqui com vocês, tá? Que vocês andaram pedindo aqui nos comentários. E olha, eu vou te falar, amiga. Da última vez que eu fiz maquia e bebe nesse canal, eu passei o dia seguinte de ressaca. Mas ressaca, assim... Raiz! Foi ressaca, ressacona. Então, eu acho que eu vou pegar um pouco mais leve. Mas vamos fazer maquia e bebe se vocês quiserem. Então, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu faça um maquia e bebe. E testando aí essas makes que a gente comprou aqui na Maquia Adoro. E a Kali tá bem assim pra mim, ó. O que que você tá querendo entender aqui, ó? Você tá olhando de ladinho. Quem que você tá olhando de ladinho? Enfim. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem maquia e bebe. Que eu vou preparar uns drinks. Ou então, eu vou pegar um vinhozinho. Não sei. Deixa em sugestões também do que que eu posso beber. Pra não ter uma ressaca muito ruinzinha. Tá, amiga? Próximo produtinho vai ser o Beauty Blush Contour. Na verdade, eu tenho investido mais em sombra. Em pó, corretivo, base principalmente. Mas contorno, eu ainda tava com uma variedade um pouco restrita. Eu não sei porquê. Eu não compro muito contorno. E é uma coisa que eu amo. Mas, o que que acontece? Os que eu compro, eu uso, 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 uso. E aí, eu acabo que eu tô só usando o mesmo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Não consigo abrir o bichinho. Então, o Beauty Blush Contour é, na verdade, um contorno que a Bruna Tavares tá chamando de Beauty Blush, né? Eu não entendi muito. Ela quis englobar tudo no BT Blush. E essa cor aqui é tal Pechic. Diz ela que é chique, né? Vamos ver se é chique mesmo. Ele é bem neutro. Nossa, vai ficar um contorno bem... Bem nada, sabe? Ou até usar como sombra. Adoro, sou rainha de usar contorno como sombra, amiga. Agora, eu tô preocupada que eu tô achando, ó. Ele vai fazer um contorno bem nada. Bem, bem nada. Ó, vamos ver. Não, acho que vai pigmentar. Olha, ficou bem sutil. Menina, promete, hein? Tô bem curiosa pra usar esse tal Pechic. Maravilhoso. Sem contar que é embalagem, né? Perfeita. Bruna Tavares nunca errou. Próximo produtito. Ai, é um corretivo que eu não vivo sem. Que vocês já estão cansadas de saber. Esse daqui já é o terceiro corretivo da Vizela, gente. Custo-benefício em corretivo. Pra mim, é isso daqui. Ele não é dos mais hidratantes da vida. Mas eu gosto muito da cobertura que ele me dá. Eu não acho que ele fica ressecado demais. Mas também não acho hidratante. Eu acho que é assim, custo-benefício mesmo, tá? A minha cor é a 04, como vocês já sabem. Isso daqui é a reposição da reposição. Porque a gente ama. Outro produtinho que também foi reposição foi esse gloss aqui, que é o Bocão da Miss Lari, tá? Ele dá realmente um efeito de ácido hialurônico, digamos assim. Que na verdade você aplica seu batom, aplica se você quiser, lip tint. Depois você vem com ele por cima. E aí, ele dá uma dilatada, menina, no lábio. Eu gosto bastante do efeito dele. Babá desse bichinho. Então eu recomprei. Até porque o meu já tava ficando todo sujo dos meus batons. Então, tava na hora já. Próximo produtinho foi esse Eyeliner Pen aqui. Que é da Mari Saad. Eu fiquei bem curiosa com essa cor aqui. Já mostrei pra vocês em vídeo anterior que eu comprei o verde. Aquele verde escuro. Mas esse daqui é o marrom. Só que não é qualquer marrom, amiga. Primeiro que olha a apresentação desse produto. Siquérrima Oceânico, a Mari Saad, né? Maravilhosas. E é um marrom que tem uns glitz, entendeu? Gente, ele é bem gliterinado, hein? Ele é bem mais gliterinado do que eu imaginei que seria. Agora, é claro que eu passei aqui de qualquer forma. Tentar passar mais fininho que eu consegui. Ó, o mais fininho que eu consegui foi isso daqui, tá? Só pra vocês terem uma noção de como poderia ficar aqui no nosso olho. Então é mais ou menos o que ficou aqui no gatinho Cat Eyes da Mari Maria que eu usei pra fazer hoje. Gostei bastante. Eu achei que ele seria com a ponta um pouco mais durinha. Mas não, é uma ponta que faz aquela curva, sabe? Ela é um pouco mais flexível. Bem gliterinada, diferentona. Tô amando esses lançamentos, assim, com esse glow. Que a gente tá cada vez se jogando mais, né, amigas? A verdade é essa. Cada vez mais brilhando na vida. Né, amiga? É assim que a gente gosta. E o próximo produtinho foi um outro BT Velvet. A menina não cansa de comprar BT Velvet. Mas esse aqui é diferente, né, aquelas. Eu vou defender as minhas escolhas, sim. Vou defender o meu dinheiro, sim. Entendeu? Porque eu preciso mostrar pra mim mesma que foi bem investido. E aí, ele é dessa cor bem maravilhosona. Que é nada mais, nada menos do que um purple. Olha, gente, essa cor. Que linda. Esse, pra mim, é o tom mais lindo dos BT Velvet que eu já encontrei. Quando eu comecei a comprar os BT Velvet, não tinha essa cor. Porque tinha esgotada. Fiquei maluca. Porque eu amo esse tom. E eu acho que uma pálpebra toda nesse tom fica super, super lindo. Então, precisava. Já aproveitando e falando de tons aí mais coloridões. Preciso contar pra vocês que eu adquiri essa paleta maravilhosa. Que é da Ruby Rose. Fazia um bom tempo que eu não comprava a paletinha da Ruby Rose. A Ruby é, né, bem famosa por fazer paletas baratinhas. E que tem uma pigmentação bacana. Eu acho que a Ruby Rose tem se reinventado. E tem ocupado aí bons espaços no mercado. E olha só essas cores maravilhosas que essa paleta tem, gente. Tem aqui um tonzinho que é bem parecido também com esse BT Velvet. Só que é um pouco mais claro. É um lilásinho meio rosa, né. Não peguei tanto produto assim. Mas dá pra fazer uma make aqui com um certo degradê entre esses dois tons. Então, olha esse azul aqui também que luxo. É um azul meio turquesa. A gente tem algumas outras cores aqui, ó. Bem interessantes. Bem diferentes. Aqui a gente também tem alguns tons mais neutros, olha. Gosto muito dessa pegada neutra, porém com algumas cores. Porque dá pra gente trabalhar pra várias situações diferentes. E fazer côncavos mais marcadinhos com cores neutras. Amo, né. Vivi de minha maquiagem atual de hoje. E é isso. Tô bem, bem curiosinha. Olha esse aqui, ó. Pigmento prançado. Olha que lindo esse. Adicionei. Fica um rosinha, cintilante. Super lindo. Super, super lindo. Nossa, eu amei esse tom. Eu acho que vou usar bastante essa paleta. Mais do que imaginei, viu. Então, essa é a Cosmo Sound da Ruby Rose. Na maquiadora, ela tava até em falta. Um período ali que eu tava procurando. Tentando comprar ela já há algum tempinho. Mas dessa vez, eu falei. Você não me escapa, Ruby. E o próximo produtinho foi o lançamento da Bruna Tavares. Que é esse Eye Gloss. Gente, eu fiquei surpresa com esse produto. Eu ainda não vi tanto nas maquiagens aqui nacionais. A gente usando essa pegada mais wet. De realmente passar gloss na pálpebra. Eu ainda não tinha visto isso, sabe. Vamos ver se funciona já em cima da sombra. O que é que é assim? Realidade. Nossa, dá uma pigmentação diferenciada, né. Nossa, amei. Gente, muito legal pra dar um tchan assim numa maquiagem que tá muito basiquinha. Você joga esse Eye Gloss. Menina, curti. É um gloss sombra. E olha só essa embalagem. Sem condições pra esse bom gosto da Bruna Tavares. Pros produtos também, é claro, né. Não vou excluir os produtos. Mas as embalagens são assim, sensacionais. Tô muito, muito curiosa pra fazer vários testes com esse Eye Gloss. Olha só a diferença que ele deu. De uma pálpebra pra outra. Tô chonada. A make fica automaticamente mais moderna, né. E agora vamos pra skincare. E os últimos produtinhos foram essa máscara aqui da Oceane. Já tinha contado pra vocês que a Oceane tinha me surpreendido muito no desenvolvimento daquela outra máscara de argila rosa. E aí eu resolvi testar também essa daqui que é uma de argila roxa. A argila roxa eu ainda não conheço, né. Então eu quis conhecer através dessa máscarazinha da Oceane. Engraçado que não foi muito fácil de achar nem a de argila rosa, nem a roxa em outros lugares. Mas na maquiadora parece que tem bastante delas. Tá lacrada ainda, né. Ainda vou ter que fazer aí uns espadeis pra poder mostrar pra vocês o que eu achei, né. Os efeitos dela. Mas aqui ela tá prometendo limpeza profunda dos poros, ajuda no controle da oleosidade da pele, hidrata a pele e auxilia no processo de produção de colágeno. Também fabricado na Coreia do Sul. Assim como a de argila rosa. Então vamos ver se ela é tão boa quanto a de argila rosa. Porque inclusive a de argila rosa entrou dos meus favoritos aí dos produtinhos de março, tá. Se você ainda não me segue no Instagram é arroba oficial malô. Eu costumo postar lá pra vocês um videozinho do IGTV com os meus favoritos do mês. Então me acompanha por lá também pra você não perder, assim, os produtinhos que me surpreenderam que tem sempre por lá. Tá bom? Então vamos ver se esse daqui também vai fazer um bom trabalho. Eu conto tudo pra vocês. E por último, eu comprei esse pincelzinho aqui que é um língua de gato. Eu tava sem um língua de gato e esse eu achei bem perfeito pra poder pegar o produtinho aqui, ó, pela bisnaga. E poder aplicar as máscaras. Porque eu tenho gostado bastante de máscaras em bisnaga. E o língua de gato, ele facilita horrores, né amiga? Porque você já vai aplicando... Nossa, ele é bem flexível. Perfeito. E você já vai aplicando assim, ó. Aplica rapidinho no seu rosto todo. E é melhor porque você acaba não encostando a sua mão aqui, né? Contaminando o produto e tal. Porque o pincel, você pode também lavar e tudo. Enfim, eu quis comprar mesmo esse pincelzinho pra facilitar a aplicação das minhas máscaras aí daqui e tal. E algumas outras. Se você também me acompanha por aqui, você já sabe que eu gosto muito, muito, muito de aplicar máscaras na minha pele com o pincel. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Difícil esse negócio. Então, esse foi o nosso vídeo das comprinhas de makes e skin care da Maquiadoro. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra gente concluir, já vou no tapping. Que eu já vou unir daqui a pouco. Porque já tá tarde, amiga. Quem tá aqui no Rio já tá... Tá tarde. Que horas são? Já são 11 e 11. Então, hoje eu vou me preparar pra ver meia. Se inscreve aqui no canal. Ative as notificações, tá bom? Pra você não perder as novidades. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.